Pessoal, vamos falar sobre a situação econômica da Argentina. Os caras querem roubar mais dinheiro de todo mundo, aumentando o imposto global. E também estão enrascados com uma série de problemas econômicos internos. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por enfermeiro investidor, Dedo Mindinho renegado pelo Lula, Deide Costa e Hugo Bois. Obrigado a quem sugeriu as notícias que a gente vai falar aqui. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos começar pela pior parte, que é justamente o ministro da economia argentino, o socialista Martin Guzman. Como não poderia deixar de ser, dando todo o grau da sua socialice, pediu um imposto global de 25%. Olha só. Essa história de imposto corporativo global, vocês lembram, foi proposto lá pelos Estados Unidos, foi aprovado lá no G7, e a ideia é que realmente isso vai acabar acontecendo. Os países estão preocupados porque eles não conseguem mais roubar as pessoas em nível igual e estão propondo exatamente esse tipo de coisa, exigir um imposto mínimo global de 15%. Foi o que foi proposto lá pelo G7. Como é que funciona isso? Esses países todos concordam que eles, no mínimo, vão taxar em 15% e vão retaliar países que botarem valores abaixo disso. Então a ideia é que esses paraísos fiscais, locais em que se cobra pouco imposto, teriam que subir esse valor para 15% para não sofrer retaliação dos países do G7. É aquela ideia que eu falei para vocês. É lógico que os países todos, os governos todos, estão vendo esse esvaziamento da economia deles e não conseguem mais arrecadar na era da informação descentralizada e distribuída. Todos eles estão vendo a dificuldade de arrecadar nesse caso, porque as transações todas ficaram muito mais globais, ficou muito mais fácil para qualquer um mover sede de empresa para paraíso fiscal, para outro país e coisa e tal. Bom, qual é o problema desse tipo de coisa? O problema desse tipo de coisa é que, à medida que mais países aderem a esse tipo de imposto global, maior é o incentivo para um país não aderir a esse imposto global, porque ele passa a ser, mesmo que ele tenha a retaliação do resto do mundo inteiro, mesmo que todo o resto do mundo retalia aquele país, passa a ser muito interessante para ele oferecer um imposto abaixo disso, porque ele atrairá muitas empresas para lá. Então, no final das contas, isso gera... É o problema que eu falo para o pessoal. Economicamente, não tem saída esse jogo dos países de tentar instituir um imposto global mínimo, não sei o que lá. Isso não tem como dar certo, no final das contas, porque cada país mais que adere a isso aumenta o incentivo para outros países não aderirem. Então, no final das contas, isso não vai funcionar. Mas, como era esperado, os socialistas querem não apenas um imposto global, como um imposto de 25%. E lembra, o grande problema desse troço todo, se isso vier a ser implementado, se isso acontecer, lembra que imposto corporativo, quem paga é você, meu amigo. Não é o dono da empresa, não. Esse papo de que, ah, não, mas você quem vai pagar são as empresas, é igual achar que quando aumenta imposto para banco, quem paga é o banco. Não, meu amigo, você que paga com as tarifas do banco, o banco aumenta a tarifa e pronto, você que vai pagar esse imposto a mais. Não existe isso. Quem paga todo o imposto, no final das contas, é o consumidor final. E veja, não é que esses impostos não sejam ruins para as empresas. É lógico que eles são ruins para as empresas, porque eles diminuem o mercado final, aumentam o preço final do produto deles, como qualquer curva da oferta e da demanda, aumentou o preço, diminui a quantidade de demanda por aquele bem. Então, menos gente vai comprar aquele produto, a empresa vai ter prejuízo com o imposto. A empresa tem prejuízo com o imposto. Mas quem paga o imposto é sempre o consumidor final. É sempre aquele que usa aquele serviço e não repassa para ninguém. Toda empresa compra algumas coisas e vende algumas coisas. Então, no final das contas, ela só repassa aquele imposto. Esse imposto de 25% em corporações, imposto corporativo mundial, o que vai acontecer? É quem vai pagar, meu amigo. É você, sou eu, é o povão mesmo. Não tem essa, não. Esse troço de governo achar que o povo vai cair nessa, de que não, estamos taxando empresas. Não existe isso, cara. Quem paga imposto é a pessoa, pô. Enfim, é uma besteira completa isso daqui, mas só mostra o buraco da Argentina. Dá para ver muito maior o buraco da Argentina nessa reclassificação que ela recebeu agora. Você sabe, cada uma dessas empresas de avaliação de risco de países tem uma classificação diferente. A Morgan Stanley Capital International, MSCI, ela tem uma classificação que ela tem aí uns níveis de países e coisa e tal, e a Argentina estava junto com o Brasil, junto com vários outros países no mundo, no nível de país emergente. Ou seja, é um país que ainda é pobre, mas que está melhorando a economia, não chega a ser um país desenvolvido, mas está ali, tem um grau de investimento razoável e coisa e tal, tem possibilidade de subir. Pois bem, a MSCI reclassificou a Argentina como mercado autônomo, dois níveis abaixo do mercado emergente. Poderia botar ele para mercados em fronteira, que já tem alguns outros países, acho que Paquistão, Afeganistão, se não me engano, estão em mercados de fronteira. É um pouco abaixo do mercado emergente, mas é um país que ainda tem alguma chance de subir, de virar um emergente. Colocou a Argentina em mercados autônomos, ou seja, uma coisa que realmente está muito ruim. E por que colocou a Argentina nesse patamar? Bom, pelo socialismo de lá. Vocês sabem, recentemente o Alberto Fernandes não só fez um monte de atrapalhada econômica por conta da pandemia, do tipo proibir demissão, inventou um monte de regra maluca, e recentemente reverteu duas privatizações que haviam sido feitas pelo Macri, no setor de energia elétrica, e isso, lógico, não é uma coisa bem vista. É notório aqui na América Latina a falta de respeito por contrato que existe por aqui. Isso é um problema sério. O que acontece no Brasil também? Aqui no Brasil, se você assinar um contrato, é basicamente nada. Tanto que é até comum o pessoal receber aquele negócio, assinar sem nem ler, porque, no final das contas, qualquer coisa você entra na justiça, e o governo faz desvaler todo aquele contrato. E isso é um erro fundamental, porque numa sociedade libertária, e principalmente nas sociedades economicamente mais fortes, o que você vê é justamente o contrário, é um respeito muito forte ao contrato. Se a pessoa aceitou aquela condição, meu amigo, está aceito. A menos que tenha realmente alguma fraude, algum problema sério ali, se você assinou um papel dizendo que você aceita aquilo, meu amigo, você aceitou. Contrato é contrato. Contrato faz lei entre as partes. Pacta sunt servanda. O fato é que a Argentina tem feito um monte de atrapalhadas econômicas com o governo socialista dela, e a pobreza está subindo a níveis astronômicos, e isso mostra o problema final do socialismo lá na Argentina. Repara como a Argentina segue adotando todas as políticas contra a pandemia que são pregadas pela esquerda no Brasil. A esquerda que no Brasil queria lockdown absoluto, lá eles fizeram lockdown, ficaram cinco meses de lockdown, uma coisa absurda, né? Todo mundo fechado em casa, coisa e tal. A economia a gente vê depois, não sei o que lá. E o que eu falo é isso, né? Em última coisa, você acaba vendo a economia uma hora chega, né? E na Argentina está chegando muito rapidamente. Veja, eu não estou dizendo que a situação aqui no Brasil esteja maravilhosa, não. Vocês podem ver, vai no supermercado, a inflação aqui está comendo. Está alta mesmo. Eu acho que a gente está numa situação muito ruim. Mas, meu amigo, perto da Argentina, a gente está numa bolha de prosperidade. Estamos, assim, em voo de cruzeiro. Uma maravilha. Se você olhar a inflação lá, a inflação está explodindo todo mês. E o motivo, vocês sabem qual que é. É socialismo nas medidas. É reverter a privatização, é controlar mais o mercado, é inventar um monte de regras, é principalmente imprimir dinheiro loucamente, que eles têm feito lá de forma totalmente já fora de qualquer padrão, né? Verdade que imprimir dinheiro todos os governos fazem. Aqui no Brasil eles fazem também. Na América Latina sempre usaram muito isso. E é muito engraçado, como eu falo, o governo... Não que a inflação é culpa dos empresários, que não tem patriotismo, que não tem espírito cívico, não sei o que lá. E lá por trás o cara imprimindo dinheiro loucamente, assim, não, a culpa é dele, a culpa é dele. Olha lá, ele que não tem espírito cívico. Mas eu já expliquei também por que o governo tem que fazer isso, né? Porque tem um monte de funcionário público na folha de pagamento, ele sabe que se ele não pagar o funcionário público, aí que o governo cai mesmo. Então ele tem que imprimir dinheiro. A solução que ele tem é essa, né? E, bom, no final das contas é o que eu falo. Esse papo de a vida é mais importante e a economia a gente vê depois. Sempre falei pra vocês que isso é uma besteira, porque vida e economia estão ligadas, são duas faces da mesma moeda. Deixar a economia pra lá, você tá causando também mortes, né? As pessoas morrem de fome, morrem por depressão, morrem por um monte de coisa. No final das contas, o que tá acontecendo lá é exatamente isso, né? Seguem todas as políticas que os socialistas aqui do Brasil queriam que o governo seguisse, e no final das contas a economia acaba numa tristeza dessa, num desastre completo, né? E pior, se dissesse que a economia ficou uma porcaria, mas pelo menos essas medidas resolveram a questão da pandemia, o que a gente vê em última análise é que não, né? Nesse aqui é um jornal lá da Argentina, em que eles estão falando que, na verdade, um ranking elaborado pela Bloomberg com um total de 53 países, mostra que a Argentina tá em último lugar em questão de combate à pandemia, com vacinação, em medidas pra efetivamente resolver a pandemia, né? Então repara que a questão de mortes por milhão de habitantes também tá ali na mesma ordem do Brasil, de vez em quando fica maior que o Brasil, de vez em quando fica menor que o Brasil, mas tá na mesma ordem de grandeza ali, mesma quantidade relativa que o Brasil, que fez muito menos intervenções. Aqui a gente teve também lockdown, teve também fechamento, mas foi feito por governadores e prefeitos de forma que foi menos rigoroso e menos homogêneo, foi uma coisa mais heterogênea, alguns lugares fizeram mais rigoroso, outros fizeram menos, enfim, felizmente a gente teve isso aqui, o que permitiu que a economia se saísse um pouco melhor e, como a gente vê agora, não faz diferença nenhuma em termos de combate à doença, né? Então, é o que eu falo, realmente o pessoal, os pandemínios que ficam nesse troço de dizer que ah não, Bolsonaro que é culpado da pandemia, meu amigo, olha pra Argentina, olha, olha isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.